A paixão da torcida é o sentimento mais belo que existe no futebol. Seu apoio no estádio e nas campanhas do clube serão nossa maior força rumo à Série B. Nós temos muito esforço, porque ser Tupi não é fácil. A torcida é um pouquinho exigente, mas mostrando o serviço, estamos firme e forte com eles. Tem um ano já de existência, a Associação de Amigos do Tupi foi idealizada por alguns carijosos e ilustros que moram fora de fora, mas não deixam de torcer para o Tupi. Quem quiser participar desse projeto, quem deve procurar? Então, a gente tem a nossa página no Facebook também, nas redes sociais, que é a Associação de Amigos do Tupi. Quem quiser ajudar a gente, na verdade, vai ajudar o Tupi indiretamente tentando ir aos jogos. Porque, na verdade, mais o que a gente faz, a gente não tem fins lucrativos, a gente apenas tenta levar mais gente ao estádio. A gente acredita que o ano que vem vai ser diferente, e vai ser diferente de todos nós do mesmo mundo. E o que falta do Tupi, a gente sair do ponto de crítica e sair dessa zona de conforto, que a gente vai dar a cara para bater como a gente está aqui, que aí a gente vai chegar lá. Sérgio, quais são os projetos e as novas ferramentas tecnológicas para a campanha 2014 do Tupi? Bom, a princípio nós temos três grandes frentes, que é o Sou Guerreiro Carijó, que é o sócio-associação do Tupi, que vem com muitos benefícios, tem poder frequentar a sede social do clube. Ele vai ter direito a um ingresso por jogo, que o Tupi é mandante. E tem outros benefícios também, é clube de vantagens, onde várias empresas do setor do comércio, aqui de serviços de viz de fora, vão entrar nessa parceria para ter desconto. Porque ele vai pagar R$ 40,00 por mês, mas os benefícios que esse cartão traz é muito grande. No Guerreiros de Ouro, é para camisa, há R$ 199,00 para camisa, a pessoa vai ter o nome, e todos os jogadores, vai ser a camisa do jogo, do dia, camisa oficial do time. Então é para entrar para a história do Tupi, mais uma vez nós estamos reeditando, mas a gente espera que seja com muito mais sucesso, R$ 199,00 a camisa em até três vezes. E o Amigos do Tupi é voltado para as empresas, então são R$ 2.500,00 por mês, a pessoa tem várias propriedades, inclusive a ter placa no campo de jogo do Tupi, no dia de jogo, as pessoas que mexem com isso, sabem o valor que isso tem, visibilidade quando tem transmissão de jogo, e a própria TV Carijó vai ser viabilizada com isso, com esse apoio. E também, antes do Mineiro, a gente vai lançar o Tupi Shop dentro do próprio site, compras online com produtos licenciados. E tem também depois a Musa, que nós vamos lançar, nós vamos apresentar a Musa daqui a uns dias, e com a Musa, elas ajudando a promover isso tudo também. Mas sem a torcida, sem a participação do empresariado, e sem a cidade, comprar o que já está, o que é uma das principais marcas da região, uma das marcas mais fortes, conhecida no Brasil inteiro, e com isso tudo a gente vai conseguir fazer com que o Tupi consiga novos, alce novos voos e ambicione sim a Série B. Torcedor Carijó, se inscreva no canal TV Carijó no YouTube, que é uma coisa nova que está chegando, e tem muito futuro, e realmente vai ajudar também o Tupi, e compareça ao jogo, estejam presentes no Tupi, porque é o patrimônio que Juiz de Fora tem. Então vá, apoie, e ajude no que puder, que o Juiz de Fora está crescendo cada vez mais com o Tupi. 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 Tupi.